Olha só o showroom da Jorge Nicole, olha, você vai vir aqui e vai escolher exatamente a peça que você procura. No preço que você também procura, porque aqui eles são fabricantes. Olha, o acabamento você escolhe, a peça que cabe no seu orçamento. O cliente entra aqui e sai exatamente com o que ele quer, né? Ele sai com o que ele precisa e com o que ele quer, com o atendimento Jorge Nicole, que vocês conhecem, né? Que é nota 10. Olha, tem um conjunto aqui de cama e o armário, nós vamos ao preço do armário, né, Nicole? Armário agora por metro quadrado na Jorge Nicole. Armário de 6 portas, que você tá vendo aí, R$ 189,00 o metro. Um metro quadrado. Tem outros acabamentos ou esse preço é só pra esse azul? Não, tem outros acabamentos também. São mais de 10 cores diferentes. Isso que é legal. É vir num lugar onde você pode escolher várias opções, não é uma nem duas. Olha essa cama, que lançamento lindo, Jorge Nicole. Maravilhoso. Tem muito mais pra você. Nós vamos te falar aqui de colchão, tem colchão de casal, a densidade que você trabalha normalmente. Densidade 28, fabricada pela Jorge Nicole. Então, qualidade e garantia Jorge Nicole no colchão, tá? Olha, o colchão com densidade 28 é um colchão que você pode usar bastante tempo, não é só pra criança, o adulto também pode usar tranquilamente. Exato, exato. Legal. Vamos dar o preço desse colchão. Colchão de solteiro, densidade 28, 4 parcelas de R$ 19,90. 4 de R$ 19,90? Para, vai dizer pra mim que você não pode levar esse colchão, que brincadeira é essa? Tem um outro preço muito bacana aqui pra você, que é um conjunto. Esse é o conjunto de cama e o armário. É um armário de quatro portas, a cama de solteiro e criado com uma gaveta. Seis parcelas de R$ 168,00. Aproveita a primeira parcela, seu 13º. Aproveita, deixa o seu dormitório mais bonito, porque realmente a condição é bem facilitada. Lojas de rua da Jorge Nicole, você encontra na Teodoro Sampaio, 1251. Também nos shoppings Aricanduva, Lar Center, Casa Imóvel e Interlar. Nicole, e o telefone pra gente? 217-217-7000, Jorge Nicole. Aproveita, porque essa é pra você. Aproveita, porque essa é pra você.